Ha 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 ha, Ricardo Vaqueiro, ou Estoubrado A estrada da vida dentro do meu caminhão Tornando o chão, recebo a ligação Amor, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber, que horas vai chegar? Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando gaia, eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Portando chão, portando chão, recebo a ligação Amor, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber, que horas vai chegar? Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parte Tô botando gaia, eu tô botando gaia Chegando cedo em casa e a mulher Chegando cedo em casa, a mulher diz que eu tô na parte Tô botando gaia, eu tô botando gaia O nome dele é Coca da Feira, menino Ô, minha boa, é espetacular com certeza Chama na porta, bebê Falou, meu parceiro Marcelo, Ana Gabriela Falou, Ana Beatriz Família Top Precão do Caster Uma tonelada de sofrência Exclusividade e cara do vaqueiro O homem é boa É espetacular com certeza, com certeza Falou, mascotinho na guitarra Rapaz É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus Tchau! E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém Fica de refém Porque ninguém é mais seu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma praça abertada E acabou, foi pago Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma praça abertada E acabou, foi pago Foi pago E o jogo virou Pago Coração superou Pago Não tá mais aqui Que sofria de amor Mascotinho na guitarra O melhor do Brasil É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando Ele tomando gás Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém Fica de refém Porque ninguém é mais seu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Só quem tá tomando cachaça De verdade e só da voz Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma praça abertada E acabou, mulher Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Uma praça abertada E acabou Foi pago Ah, eu gostei aí Foi pago E o jogo virou Coração superou Não tá mais aqui Quem sofrer de amor Ah, eu gostei na boca Ah, eu gostei da vida Eita, Jesus Vamos, Luquinhas, vamos Bora, viu, Mix Aqueceu o gogó Ricardo Fagueiro Faça o tom, miserável Do você me toca Arrepio a pedra Suas palavras não me tocam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tudo fora, tudo mal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Sou a galera da cachaça Só da música É bem forte Tô em que doer Nunca sou eu De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Bora, Galego, paredão Tô em que doer Não vou caçar de mim Vou ir embora com minha ficha Nem me batir Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse força Vamos botar uma cachaça de verdade Vamos acabar com a cachaça do Tô em que doer 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 Vamos fazer do sucesso Ricardo Vagueiro O rei dos lançamentos É sucesso É sucesso Alguém me fez Desacreditar que existe amor Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô a ser Sem encerrar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô a ser Sem encerrar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Esclarelar Ou se a igreja Se a igreja Se a igreja Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se a igreja 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 Se for amor Você vai esperar O meu coração curar pra te amar O meu coração curar pra te amar Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Esse beijo só você que tem Esse abraço só você que tem Volta, bebê, volta, neném, eu sei Alô, galego, namorinha! Tô com saudade, aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném, eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não vai ser ninguém Chama, chama, chama na porta, bebê! É pra tocar o parê Chama, fio! Ah, você faz o meu coração ter Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu beijo só você que tem Esse abraço só você que tem Volta, bebê, volta, neném, eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, volta, neném, eu tô com saudade Volta, bebê, volta, neném, eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não vai ser ninguém Chama na porta, bebê! Chama na porta, bebê! Ricardo Vaqueiro, ao rei dos lançamentos Apoio! Tô impressionado com essa menina, sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina, me ilucida, me amando Me faz sentir calafrios com as estações Presente a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Eu moro na fazenda, na zona sul, é que o vaqueiro se apaixonou Essa fundamental que falta em mim, vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me dei só na ponta do pé, a normal ser que beija não ficou mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me dei só na ponta do pé, a normal ser que beija não ficou mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Aô, salve! Em sete tempo, uma tonelada de sofrência Chama na porta, bebê! Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Eu moro na fazenda, na zona sul, é que o vaqueiro se apaixonou Essa fundamental que falta em mim, vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, mulher Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, sei de vezes a mão ficou mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagar Com certeza Moral de Castro Enquanto o som do sol Eu bebo cerveja Enquanto o som do sol Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parceiro Caioçor Arrasta pra cima, menino! E pro lado tá com a gesta na... Alô, família, filho de tudo! Alô, família, filho de tudo! Alô, família, galinha! É assim, ó! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a ver Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do planeta eu toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do planeta eu toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do planeta eu toca Chama na porta do planeta de sofrência Passei no mar certo Vamos juntos, né, gober Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a ver Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou, eu não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do planeta eu toca Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do planeta eu toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chama verde Te liguei pra falar de ontem à noite, morena Eu saí de casa pro trampo Cê tava no esquema esperando Eu botar com o banquete na mesa bonita Toda maquiada, beleza Raralho de chocolate Os oito quilates com aquela calcinha de venda Te peço desculpa Mas o trampo me cobra Mas sei que não é desculpa Mas uma vez cê tava lá pra mim Eu não tava cedo Ontra noite mesmo eu vacilei Mas deixa eu te pedir em casamento Te leva comigo no caribe Se mara no tapete viajando com o vento Pra mim o tempo já passou mais tempo Pra você ficar talvez não pare o sentimento Talvez seja que te mostrar que eu vivo num momento Onde todas as coisas me querem Com 100% de atenção Mas a porcentagem já não bate Tô pensando em vazar Comar um cigarro de chamate Deixa a vida de lado Vem se a time cheque mate Mas se você quiser a gente declara o empate Mesmo se o sol nascer o contrário Ainda vou fora Marta E você se quiser pode vir pra me acompanhar Vou te dar flores e te leva pra jantar no mar Mas no dia seguinte o mundo vai me pedir pra voltar Eu também sei que minha vida Ultimamente tem sido bem mais corrida Do que eu imaginava E a gente se balava do lençol E se veria com a noite Até se encontrar com o sol Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lavar Talvez a gente se encontre do outro lado Do meu celular Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lavar Vai Talvez a gente se encontre do outro lado Do meu celular Te liguei pra falar de ontem à noite Foneira Beijo de chocolate 18 quilates Com aquela calcinha de reino Te peço de escopo Bora, Carol e N Tamo junto, velho Dava pra mim Eu não tava com você Ontem à noite mesmo eu vacilei Mas deixa eu te pedir em casamento Te leva comigo pro carinho Se mara o tapete Viajando com o vento Pra mim o tempo já passou Faz tempo Pra você ficar Talvez não faça o sentimento Talvez tenha que te mostrar Que eu vivo no momento Onde todas as coisas me querem Com 100% de atenção Mas a porcentagem já não bate Tô pensando em vazar Com um cigarro de chamate Fecha a vida de lado Vem ser time Chega e mate Mas se você quiser A gente declara o empate Mesmo se só nascer Contra a ela ainda vou E você se quiser Pode vir pra me acompanhar Vou te dar flores E te levar pra jantar no mar Mas no dia seguinte O mundo vai me pedir pra voltar Essa tem a marca Ricardo Vaqueiro Hora de sucesso O melhor dos melhores Oh, beleza Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Não me sai da mente Droga aqui no meu mar Pra gente fazer Tô sentando gostoso Eu tô com saudade De te deixar louco De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suando É puxão de cabelo É tapão da raba Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso Com o olho Com o olho abandido Dizendo Não para, não para Do gemendo Com o olho amanhoso Pedindo pra mim Da tapada Tua cara Eu tô com saudade De te deixar louco De beijar sua boca Pra chamar de safada No espelhado Nós dois suando É puxão de cabelo É tapão da raba Show, 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 show Chama na boca Alô meu parceiro O Astor O homem foi direto De brumado O homem é bom É espetacular Com certeza Tamo junto Meu patrão Ricardo Vaqueira Ou Estourado É sucesso O brega do caixa Eu tô aqui Essa merece uma dose Você não vai ficar Só tomando água não Vamos agachar Ó pra isso E fica comigo Meu mel Tira Deus das mãos E não me entregue A solidão Meu mel Mulher Eu preciso de você Lembrar da nossa Dança Nos nossos sonhos Enfim O compagre mandou pra você Júlio Abitas Show, menino O que fazer Com tantas coisas Sem ter porquê Um pedaço Um pedaço Chama na boca Bebê E meu velho E meu velho Eu não diga E não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez É assim! E meu, 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 minha E eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Oh, meu, meu, meu E eu tenho tanto medo Ah, 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 ah Ah, 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 ah É assim, ó, é assim, ó É um pedaço de pecado E o povo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado E falar do ouvido que você Será mais bonita É um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz E vem, mata logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Oh, tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Ah, 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 ah É um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz E vem, mata logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz E vem, mata logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Oh, tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Oh, tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Oh, tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Oh, tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no beijo Bora de sucesso! É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Toda vez que eu vou sofrer Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Sem não ser de pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu tô Sem não ser de pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Olha que morena, vê como eu tô Sem não ser de pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Uma tonelada de sofrência Dizem que paixão mata, meu parceiro E é por isso que eu vou me embriagando Ô, saudade dela Vamos acabar com a caixaça do bar Para o meu parceiro Marcel Meu parceiro Mil Miques Empurrando a tua Para o meu parceiro Giziel Para o meu parceiro Alá Para, nego Exclusividade e cara do vaqueiro Ha, 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 ha Seu amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer E hoje é piscina e churrasco Atrás do que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo Dele a vista e passou E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei despaçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi uma água pra todo lado Pulei na piscina Chorei despaçado Só pra ninguém ver Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi uma água pra todo lado Pra ver se esse amor Me afogado Pode estar de bom Hoje ela não vem Desse um amigo meu Pra me tranquilizar Você tá precisando Você tá precisando E hoje a piscina E churrasco Só traz o que você for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele E a mistura passou E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei despaçado Só pra ninguém ver Mulher Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi uma água pra todo lado Pulei na piscina Chorei despaçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi uma água pra todo lado Pra ver se esse amor Vai apagar Se abrigou do braço Bebê Ô, saudade dela Nossa bola de mais sucesso Chama a vida Ricardo Vaqueiro Ao reino dos lançamentos Ha, 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 ha Mas o sucesso O nosso rapper parou Vamos acabar com a cachaça do bar A família tem de tudo Um copo que não para cheio Não deixou lembrar Solida Não tá no meio Mando completar Eu já fui mais feliz Do que eu sou agora Um amor ao acabado Acabar com a gente Ausência é pior Do que cerveja quente Eu vou nessa cidade Mas ela não volta Vamos voltar Porque vacilei Quando era pra amar Novamente Deixar ela sozinha A boca dela Acostumou Ficar longe da minha Boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado A hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturada Essa é a saudade Do ar e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado A hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturada Essa é a saudade Do ar e crua É o melhor Sofrer tomando cachaça Sofrer Do que namorando E tomando gai Vamos voltar Porque vacilei Quando era pra amar Não amei Deixava ela Sozinha A boca dela Costumou Ficar longe da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado A hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturada Essa é a saudade Do ar e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado A hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturada Essa é a saudade Do ar e crua Chama na traca Bebê Bora meu parceiro Marcel Meu parceiro Perdoa Boca da Feira Estoura Bora meu parceiro Viu Viques Boa saudade Deve Vamos embora de mais sucesso Vamos fazer primeiro a mão Essa música Ricardo Vaquira Fizemos essa música ontem O Estourado Depois da notícia Trágica Felizmente a gente perdeu Um amigo Marcelo Muro Que Deus te tenha Um lugar no céu Olhando pela gente Papai Meu irmão Meu irmão Vamos fazer essa canção Vamos fora Desde menino Vejo meu pai na rodagem Caminhoteiro velho Cortando a cidade Arriscando a vida Pra ganhar o pão Esse é meu velho Só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento Que tanto me alimentou Hoje eu cresci Adulto me tornei Vou seguir estrada Como meu pai sempre fez Vou levando a vida Do meu caminhão Pela estrada Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou profissão Vou levando a vida Do meu caminhão Pela estrada Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou realidade A primeira mão papai Sucesso Ebregando o chão Chama na volta Bebê Desde menino Vejo meu pai Na rodagem Caminhoneiro velho Porta da cidade Arriscando a vida Pra ganhar o pão Esse é meu velho Só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento Que tanto me alimentou Eu me tornei Vou seguir estrada Como meu pai sempre fez Levando a vida Do meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou profissão Vou levando a vida Do meu caminhão Pelas estradas Vou cortando o chão Levando a mala E a saudade O sonho de menino Virou realidade Show! Olha o Boca da Feira!